Vou só destacar dois pedacinhos aqui, ele está falando sobre o Maracanã, a experiência do torcedor no Maracanã e sobre essas obras, e aí ele fala lá pelas tantas, não se mexe no teto da Capela Sistina, se restaura quando necessário, estar no Maracanã tem ou tinha a dimensão do sagrado, aí depois ele vai lá e fala, junto com a queda das arquibancadas implode também parte da alma carioca, que o velho gigante para sempre adormecido descansa em paz, e aí ele vai falando, enfim, eu recomendo a todo mundo que possa ler esse texto, seja no papel, na internet, é um texto histórico que acho que reflete essa aberração, esse estupro como o Mauro tem dito, tudo que a gente tem dito aqui, mas ninguém sintetizou tão bem como o Pedro Motagueiros do Globo nesse artigo de hoje, é maravilhoso. Ai, Mauro César, quero ouvi-lo. Eu acho que hoje até de manhã, no pontapé, o Trajano também mostrou, destacou esse artigo do Pedro, e eu acho que é importante que isso aconteça, porque o próprio jornal O Globo recentemente destacou numa manchete pedindo calma ao Blatter e à FIFA, de uma maneira que nem o CBF News faria melhor, quando a FIFA, nessa briga política do Teixeira com o Blatter, começou a cobrar os atrasos nas obras. Seria muito importante que não só a sensibilidade do jornalista e seu belo texto tocassem nessa ferida, mas que os veículos também tomassem mais posições, inclusive os jornais do Rio de Janeiro, porque há uma passividade assustadora com relação a isso, dos sites, das TVs, todo mundo, dos jornais. Eu que moro há muito tempo aqui em São Paulo, mas que cresci no Maracanã, atravessando ali a barca, a Ponte Rio-Niterói para ver os jogos no Maracanã, de todos os times, morava quase no Maracanã, cheguei aí quatro vezes por semana no Maracanã, em uma fase da minha vida, frequentava aquela geral ali, como se fosse minha segunda casa. Eu fico revoltadíssimo quando vejo cada fotografia dessas com essa destruição do estádio. Estive lá no ano passado fazendo aquelas entrevistas e já deu para sentir o que vinha por aí. No dia que lá estive, estavam removendo as cadeiras e já dava para imaginar o quão assustador ficaria no estádio, mas ficou ainda pior. A visão é de terror, quando você vê qualquer foto do Maracanã destruído. E é exatamente o que o Pedro escreveu e destacou o Lúcio agora. Ou seja, é um pontapé, assim, na tradição, na memória, na história, na identidade da cidade, do futebol. Eu até já disse aqui, e o Maracanã, ele pertence também aos clubes. Ele pode não pertencer no papel, mas o que seria do Maracanã se não fosse o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco? E claro, e a seleção da brasileira quando não era a seleção da CBF e jogava no Maracanã, jogava aqui em São Paulo, jogava no Mineirão e outros estados brasileiros. São esses clubes e a seleção brasileira, não essa hoje, da dona CBF, que construíram a história do Maracanã, que criaram todo o mito em torno do estádio, os grandes espetáculos dentro de campo e nas arquibancadas, fora de campo, os Geraldinos, os arquibaldos, os estádios lotados, socados com 170 mil pessoas. Ah, era inseguro, mas era fantástico. Um dos maiores orgulhos que eu tenho, João, como amante do futebol, é ter estado várias e várias e várias vezes com 150, 160 mil pessoas no Maracanã. Era muito desconfortável, mas no dia seguinte, chegava na escola, no trabalho, e falava orgulhoso, não, eu estava lá, eu vi o jogo, eu estava no meio do povo lá. E isso não é mais possível, como diz o Lúcio, esterilizam os estádios, elitizam os estádios e agora eles destroem a casa do torcedor. Isso é repugnante e nós temos que nos posicionar contra isso. A passividade da imprensa em geral é assustadora. Essas fotos que são publicadas nos jornais, elas raramente vêm acompanhadas de algum texto como esse que toque na ferida, que questione isso. Por que que temos que fazer tudo o que a FIFA pede e exige? O Gerd Wenzel já explicou isso aqui, é sempre bom repetir. Eu tenho lá no meu blog, inclusive, um vídeo do ano passado em que ele, no Futebol do Mundo, fala sobre isso. Tentaram fazer algo parecido com o Estádio Olímpico de Berlim. Queriam fechar aquele anel que atrás do gol, onde tinha a pira olímpica, é uma ferradura, né? E queriam fechar aquilo ali. O Beckenbauer, que era o presidente do comitê organizador da Copa do Mundo de 2016, virou e disse, não, aqui vocês não mexem. Faremos as adaptações necessárias para receber as seleções, os convidados da FIFA, a imprensa, porque é uma preparação especial, um grande número de jornalistas transmitindo o jogo, acompanhando e tudo mais. Mas não vamos mexer na estrutura do Estádio. O Estádio continua até hoje tendo colunas, que ficam à frente de algumas pessoas, mas que se dane. Não vamos mexer aqui. Não mexeram. Por essas e outras, é muito melhor para a FIFA fazer a Copa do Mundo no Brasil, na África do Sul, no Catar, no Raio que o Pato. Porque aí é muito mais fácil falar só, queremos isso. Sim, seu Blatia, sim, dona FIFA, aceitamos tudo. Até por alguns outros interesses, né? E vão mexendo e vão remexendo. Quando fizeram na Alemanha, não aceitaram, como certamente seria na França, ou na Inglaterra, talvez na Itália, nos países do primeiro mundo, onde as pessoas respeitam mais essa identidade, os seus monumentos. O Maracanã é um monumento histórico. E tem mais condições, talvez, assim, coragem, sei lá, outros predicados que permitam que eles briguem. Então, acho que isso é muito bom que aconteça. Tomara que outros, Luiz, outros textos e matérias surjam a partir daí. Inclusive do jornal O Globo. Matérias que toquem na ferida, que questionem esses gastos absurdos do Maracanã. Cada hora é uma despesa a mais e esse estupro absurdo do estádio que é a casa do torcedor brasileiro, especialmente do torcedor carioca.